Ao ar, ao ar, não é brincadeira, não. Você fez isso na minha água, palhaço. Ah, muito obrigado. Agora eu vou tomar a água que você estava tomando. Atenção. Presta atenção. Gente, é o Top 5, não temos muito tempo. São cinco coisas que vimos na televisão. A primeira delas, a primeira delas. Ah, tá, obrigado. Fiquei atrasado dessa vez. A primeira delas, realmente, não dá para entender a mente. Não dá. De Zé Cirilo, TV Difusora. Não, sabe o que ele fez? Não, 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 não. Você vai contar o que ele fez. Zé Cirilo, aconteceu uma tragédia no Brasil. Perdemos um dos maiores artistas deste país. E Zé Cirilo, TV Difusora, faz uma homenagem a alguém. Presta atenção, olha. Canta comigo, Maranhão. Ok, ok, ok. Volta, canta, Benito e Paulo, canta. Aumenta, aumenta o seu aqui na casa. Tchau, meu amigo Charly Brau. Tchau, Charly Brau. Tchau, Charly Brau. Tchau, Charly Brau. Em sinal de apreço ao cantor Charles Brau Zúnio, que é filho do Charles Brau, que morreu aos 42 anos, encerramos com um vídeo-clipe de uma das mais belas canções chamada Só Os Loucos Sabem. Quem é que nessa vida não tem um pouco de médico e de louco? Me diga. Cara, é só Zé Cirilo. Zé Cirilo, eu preciso falar uma coisa, Zé Cirilo. Só você pra fazer a gente rir com a morte de uma pessoa tão querida como o Chorão. Porque o Zé Cirilo, veja o que o Zé Cirilo fez. O Zé Cirilo. Ele misturou Chorão, Charly Brau, Carlinhos Brau, o Carnaval da Bahia, como vai ficar, Charly Brau. E Benito de Paulo. O Charly Brau Júnior, que é filho do Charly Brau. Filho do Charly Brau. Porque é Júnior. Não, não, não. Mas aí, não, você tá sendo injusto. Aí ele não errou na primeira vez. Aquilo era ele consertando o erro. Ele não. Eu queria falar pra você, Charly Brau Júnior. Que é filho do Charly Brau. Que nem filho de discurso. Essa confusão, eu tô imaginando. Imagina o susto que o Snoop se... Calma, Oscar. Teve quando ele ouviu o negócio dele, o Snoop ficou louco. Claro, morreu o Charly Brau. Ai, que cacete. Zé Cirilo, muito obrigado. Você disse que todo mundo tem um pouco de loucura, mas você exagerou. Muito bem, quarto lugar. Prepare, prepare. Você prepara que o negócio hoje tá feio. Tá tudo bem ainda? A bagaça tá feia. No quarto lugar. Desculpa, desculpa. Eu não gosto do microfone. É difícil trabalhar com gente velha do seu lado. Desfia do microfone. É, que nem aqueles velhos mesmo. Você já tá bom, velho? Agora eu tô legal. Toma essa água aí. Eu vou tomar um copo dessa água porque eu dei uma engasgada, dei um problema aqui na garganta. Atenção, atenção, atenção. E o pior é que ele caiu o microfone da Renata Fã, hein? Ele tosiu bem dentro. Cala a boca, eu vou dizer agora. Aquele cheiro de própolis. O número quatro. Gente, olha só. Nós estamos no Vaticano, todo mundo, todos os jornalistas do mundo inteiro esperando pra dar notícia. E lá está ele. Um homem que nunca é... Cara, eu nunca vi esse cara errando. Ele é da TV Cultura de São Paulo. Ele é perfeito, é um repórter. Ele está lá de madrugada, ao vivo, pra dar uma notícia para o Jornal da Cultura. E ele vem parar neste programinha vagabundo, olha. Hoje foi um dia de debates e se discutiu bastante a questão financeira. Um balanço financeiro foi feito por três cardeais. do banco do Vaticano. E essa espera... Ai, perdão, Pauli. Eu acabei ficando sem voz. Acho que é melhor devolver pra você aí no estúdio. Essa... Essa... Ele ficou com uma voz assim, essa... Espera... O que será que aconteceu com ele? Você tem um termo médico pra isso, chama engaropada. Engasopada, é isso? Engasopada. Engasopada. Engasopada, é. É o que você fez aí agora. Eu aprendi isso em Amsterdã quando eu vim pra lá. Como é que é? É o seguinte, você... Quando você fuma, né? Você fuma. Aham. Aí você começa a falar... Pra manter o negócio, pra dar um efeito. Engasopada, chama isso. Engasopada. Agora aqui, no nosso Top 5. O programa se chama Bem-Estar. Vejam o ato falho do rapaz falando da bucha. Ou da bicha, olha. Mais pergunta. Vamos ver? Evany, Conceição do Jacuípe, na Bahia. Quanto tempo deve durar uma bucha? Quanto tempo tá a sua na sua pia, Fernando? Ah, eu gosto da bucha mais novinha. Você gosta? Ao contrário de você, Mara. Gosto da bucha no... Da bucha novinha. E aí, é porque ela funciona muito melhor, né? É. E tá mais limpa, né? Uma semana. Uma semana você troca? Sim, uma semana. A bucha, né? A bucha. A bucha. Eu gosto... Eu gosto de ver a carinha do pessoal da Globo quando erra. Principalmente quando fala a bicha novinha. Eu gosto de uma bicha novinha. Sim. Mas a bicha, ela limpa mais, ela é mais refrescante mesmo, né? O Marcelo tá... Ninguém questiona isso. Ele ficou todo em cima de... Tudo bem, as novinhas não têm a sua experiência toda. Fica tranquilo, tá? Não me encosta assim que eu fico excitado. É, na hora de esfregar faz toda a diferença, né? Atenção, vamos lá no número 2 do Top 5. Olha, agora é sério. Um Top 5 sério. É um serviço de utilidade pública. Olha o 2. Sério? É. A Larissa, que é engenheira de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus, vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Como é que é feito, Larissa? As janelas, o rompimento do lacre, ele é automático puxando a alavanca. Então, não é necessário retirar o lacre para puxar a alavanca. Só puxar a alavanca e empurrar com as duas mãos a janela para fora. Vocês verificaram que nesses atentados desse ano ou do ano passado, usuários têm feito uso disso? Não. Não foi utilizado nenhum sistema de saída de emergência dos veículos. Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. O que aconteceu, Larissa? É difícil de romper? Sim. E a gente tem que observar que era uma engenheirinha muito forte, caramba, né? Imagina o negócio pegando fogo. Ó, gente, no caso de tocar em fogo... Apaga o fogo, não precisa sair do negócio. No caso de tocar fogo de um atentado, é facílimo abrir emergência, né? Não, inclusive eu agradeço a bandidagem, porque se não fosse os bandidos tocarem fogo nos ônibus, eu nunca ia saber da fragilidade da saída de emergência dos ônibus. Então obrigado aos bandidos, toca fogo mais aí. Fizeram a gente a presença. Vamos aprendendo, vamos aprendendo. No primeiríssimo lugar, do Top 5, de volta desta bagaça em 2013. Primeiríssimo lugar. Olha, é muito caprichado. Eu acho que é quase que uma homenagem ao nosso... Aliás, é muito simpático o Papa Francisco. Temos que falar sério isso. Um homem que, né... Chicão. Tamo junto, né? Um cara tranquilão, fala direto. Talvez seja uma homenagem a ele, uma singela homenagem do nosso Top 5. Primeiro lugar. Uma mulher descrevendo a mais suprema inspiração do Criador do Universo. Primeiro, vai. Eu gostaria de iniciar, Darlene, falando um pouquinho de como foi que Deus pensou o homem e a mulher. De como foi que ele criou. De que com que carinho Deus formou. E é interessante pensar. Eu consigo imaginar Deus pegando o bolinho de barro, sabe? E rolando na mão, assim, para formar o pênis do homem com toda dobrinha, com cada detalhe que ele possui. Colocando ali no lugar e colocando uma parte ali no pênis do homem que é exclusivamente para o prazer. Que é exatamente a base da cabeça do pênis. Tá ali, é aquela preguinha, vamos dizer assim, que ela, em atrito com as pregas da vagina, aquilo produz prazer no homem. Então, Deus fez aquilo, aquele detalhezinho, não tá ali por acaso. Tá ali com a função de dar prazer. Gente, o que é isso? Aquela... Aquela partizinha ali. E ela... E ela... Ela faz assim, ó. Mas ela explica, ela explica com tanto amor... Aquela partizinha na cabeça do pênis. Que a jornalista, a jornalista começa a ficar... A jornalista começa a ficar com água na boca, né? Começa... Falando, nossa! Meu Deus! Ela começa a enxergar, né? Ela vai falando, só faltou chamar de rola, porque não é possível. Não, eu acho assim, ó... É um programa sério. Canal Novo Tempo. Ó, não sei, eu não queria ficar falando, mas acho que Deus, quando foi fazer o pênis... Olha lá, aí. Ele ficou... Ele gastou muito tempo ali. É. Mas na hora que ele fez o saco, velho, ele fez de qualquer jeito. Olha o negócio escroto pra caralho. Fala uma dica aí. É, né? Trabalhar um legal. Ele gastou todo o tempo dele ali. É. Caprichando. Ó Deus fazendo o saco aqui. Vai, agora vai essa merda aqui. É, vai. Pessoal, é um intervalo. E na volta, você vai ver o cerro da nossa estreia. Nossa, apenas... Ó Deus fazendo o pênis. Pênis, ó, o pênis. Você quer o pênis? Se você é bala, a gente já volta. Tchau. Tchau. Tchau.